Galera, um deck de Logbait que era um dos mais conhecidos da história através do Sushka, o Goblin lá no passado, tá de volta, esse deck é muito skill E também é o deck de Logbait mais forte da atualidade, rapaziada, ou seja, além de ele ser extremamente skill aí pelo uso do Tornado no lugar da Torre Inferno da Tesla Ele também é o mais forte que a galera tá utilizando agora Primeiro jogo aí, jogando contra o Sinia, ou a Sinia, e é o seguinte, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês porque esse deck acaba sendo realmente bastante forte e bastante habilidoso Até porque, galera, com o Tornado você tem várias jogadas que você pode estar fazendo, né? Eu vou colocar esse Espírito aqui, a gente já encontrou um cara que tá com o deck meio que ciclo, né? O que não é bom pra gente não, nem um pouco, na verdade, acaba sendo até ruim, mas a gente vai dar um trunquinho aqui Esse deck dele acaba alterando a gente um pouco, porém, vamos ver como é que o nosso oponente vai defender aquilo ali, beleza? Pegou ali um dano interessante, ele vai ter que defender o Cavaleiro do outro lado, né? Por isso a gente coloca agora ali em cima, beleza? Aqui é o seguinte, rapaziada, ó, eu vou colocar já uma ativação de torre porque vai me ajudar muito colocando isso aqui Colocando isso aqui, beleza? E a gente já meio que ataca justamente pro nosso oponente não ter como defender lá em cima tão bem, beleza? A gente coloca agora um tronco, por mais que a gente tome o dano do Bombardeiro vai ser só um hit A gente pegou até que um dano legal lá naquela torre, foi exatamente no momento que ele ficou sem elixir Foi a hora que a gente atacou ele, isso foi bom pra gente Vou colocar uma Princesa aqui avançada, incomodando demais o nosso oponente, beleza? Essa Princesa tava doida pra pegar na torre e acabou não pegando Vamos colocar esse Cavaleiro por aqui Se ele colocar o Bombardeiro, galera, a gente vai puxar ali com... Hum, beleza Vamos colocar isso aqui Tá? Ele tava inteligente ali, sagaz, né? Já nisso aí Só que agora... Opa, o Cavaleiro bateu uma vez lá em cima, isso foi muito bom A gente coloca aqui agora... Hum, beleza Ele fez uma defesa até que legal Ele conseguiu ali evitar qualquer hit do meu Barril de Goblins Porém, rapaziada, ó, até o momento eu não usei o... Na verdade eu usou o tornado pra fazer aquela ativação de torre Que já me ajuda pra caramba aqui nessa matchup Ele tá forçando ali Essa bandida, não entendi muito bem o motivo que ele tá forçando assim Vamos colocar essa Princesa super avançada Maravilha de Princesa, ele vai ter que gastar o tronco, isso é muito bom, galera Agora é o seguinte, rapaziada, pra ele não fazer aquela mesma jogada O que que a gente vai tá fazendo, mano? Eu vou colocar o Barril de Goblins e já vou dar um Foguete ali É pra pegar naquele Bombardeiro, beleza, beleza Tá, mano, o Foguete já foi interessante, a gente conseguiu um dano legal Ele deve dar um Bombardeiro super avançado Maravilha, a gente dá aqui um tronquinho Muito bom, rapaziada, por mais que ele consiga levar ali a nossa... Hum, tá? Vamos colocar isso aqui, aqui Beleza, vamos colocar isso aqui, aqui, chamando a atenção Como ele acabou gastando... Vamos colocar isso aqui, aqui, beleza Tá, não pegou na torre, isso foi muito bom, rapaziada Agora é fazer uma defesa na tranquilidade aqui Por mais que o deck dele seja de bastante ciclo, ele tenha muita resposta Ainda assim, a gente consegue defender isso aqui de boa Vamos colocar isso aqui também Maravilha, maravilha, maravilha É só dar um tornadinho aqui, beleza, rapaziada A Princesa ali já dá conta Talvez ele dê uma Bandida, mas já não muda nada O tronco já vai sendo suficiente E mesmo esse oponente aqui sendo extremamente counter do nosso deck Ainda assim, a gente conseguiu vencer com bastante facilidade Justamente porque a gente tava aproveitando muito do ciclo E aproveitando pra punir ele quando ele gastava aquele tronco E galera, eu quero falar pra vocês da 1xbet que tá patrocinando o vídeo de hoje A 1xbet é um site de apostas esportivas que tem cooperação com Barcelona, Liverpool Entre clubes do mundo todo A possibilidade de ter grandes ganhos, pagamentos rápidos E é um dos sites mais confiáveis que você pode estar fazendo as suas apostas pela internet Ah, e sabe aquele jogo de computador que você gosta pra caramba Que tem eSports? É isso mesmo, galera Não tá só nos esportes como futebol, tênis e coisas desse tipo Mas também no eSports, que são os jogos online que a gente gosta também E uma das coisas que eu gosto é o futebol E lá tem Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores da América Até mesmo Champions League e você pode apostar lá E a indicação do dia fica entre CSA vs Londrina Às 7 da noite, acontecendo pelo Campeonato Brasileiro da Série B E um outro jogo entre Vila Nova e Cruzeiro 8 e meia da noite, também pelo Campeonato Brasileiro da Série B Esses dois jogos você pode apostar na 1xbet E como faz pra apostar? É muito fácil, você vai seguir apenas dois passos O primeiro deles é, obviamente, se registrar pelo link que eu vou estar deixando aí na descrição e no comentário fixado Assim que você se registrar, você coloca o meu código 1XARTUB Como tá mostrando pra vocês aí na tela E galera, quando você se registra na 1xbet e coloca o meu código, você me apoia demais Então faça isso assim que você se registrar, já vai colocando o meu código E logo no segundo passo, depois que você já colocou o meu código, você vai colocar o seu primeiro depósito Galera, e é muito importante, com esse código, você colocando R$50, o seu primeiro depósito vai ter um bônus de ser dobrado Ou seja, colocando R$50, você vai ganhar R$100 E se você colocar R$100, você ganha R$200 e isso vai até R$1.000 É muita vantagem você se cadastrar logo na 1xbet e fazer sua apostinha colocando o meu código pra ter o seu valor dobrado Ah, só que fica atento aí, hein galera Depois que você aceita esses bônus, você tem que apostar com eles também E pra mais informações sobre isso, é muito importante você consultar o regulamento dos bônus lá no site Então não perde não, já tá no comentário fixado e também na descrição o link da 1xbet pra você se cadastrar lá É gente, é o nosso segundo oponente Galera, eu vou começar já dando o barril de Goblins com esse espírito super avançado Vamos ver qual que é a dele Ele colocou a carinha de raiva, eu acho que ele não curtiu muito o que tá rolando Não curtiu muito aí o deck que a gente tá jogando, parece, né Já começou assim, mandando carinha de raiva Opa, opa, beleza rapaziada, ele tá vindo aí de Sparkola Então a gente vai aproveitar pra já dar foguete pegando ali direto na torre e também na Spark dele Então a gente fica com os dois lados já com dano interessante que a gente conseguiu O cavaleiro ainda bateu ali na torre, eu confesso que eu não tava esperando que esse cavaleiro batesse ali na torre dele, né E agora, seguinte clã, a gente vai tá colocando essa princesa aqui Vamos ver o que ele vai fazer em relação a essa princesa, se ele vai vir forte agora Se ele vai vir colocando já, opa, beleza, a gente coloca isso aqui, tá A gente coloca isso aqui também Isso aqui, aqui também Maravilha, beleza Vai conseguir dar um... Dar uma segurada ali nesse ataque dele Maravilha, ele acabou de gastar ali o zap Então a gente pode já colocar logo de cara, galera Isso aqui, beleza, beleza, beleza Vamos colocar o espírito ali também Vai pegar só em um morceguinho? Hum, mano, pegou só em um morcego, mas o cavaleiro bateu Tá ótimo, mano, se o cavaleiro bateu já tá lindo Aqui é o seguinte, rapaziada Como foi do Tornado, vocês viram a defesa que eu fiz, mano? Essa defesa não seria possível se não tivesse com o Tornado Foi uma defesa muito boa mesmo, tá Justamente pela utilização do Tornado ali Eu vou colocar essa princesa logo aqui Nosso oponente, se ele jogar um Goblin Gigante com essa Spark, meio que ele se complica, né A gente coloca isso aqui Toda vez que ele jogar essa Spark meio que avançada assim, galera E a gente conseguir tirar sem foguete Faz com que ele não consiga montar o combo dele completasso Isso é muito bom pra gente Vamos colocar isso aqui, beleza Vamos colocar isso aqui, beleza Vamos ver o que ele vai fazer em relação a essa princesa agora Já vou colocar aqui um espírito também Maravilha, agora a gente pode Se ele montar o combo, como eu falei, galera A gente pode defender somente com o nosso foguete Exatamente o que a gente vai fazer Maravilha, rapaziada, bem fácil essa defesa vai ficando Já dá um tronco aqui também Já dá mais um barril de Goblins lá em cima E foi o que eu falei, Kla É muito fácil defender quando você faz esse combo com o Tornado, Tronco, Espírito Tudo assim fica muito tranquilo Esse Mago Elétrico não pode levar minha princesa de jeito nenhum Por isso que eu já coloco esse espírito Novamente a gente vai ter a opção de defender essa Spark dele Sem ele usar o Goblin Gigante avançado, beleza Ele usou do outro lado A gente coloca de novo ali Aquele foguete Maravilha Beleza A gente coloca isso daqui Aqui A princesa já vai dar conta GG, olha como é que foi fácil ganhar esse jogo Mesmo ele tendo ali Goblin Gigante Eu acho que é a dúvida de muita gente, né Quando você pega um tanque, alguma coisa assim Não ter construção, cara Foi extremamente fácil Porque a minha preocupação não estava no tanque E sim no suporte Eu não dava foguete na Spark em certo momento da partida Justamente porque ele deixava a Spark morrer à toa E ele também não podia dar Spark com o Goblin Gigante Senão ele tomaria foguete de qualquer forma Então foi bem tranquilo É só você saber qual carta você vai usar pra cada situação Que fica muito tranquilo Tô com o nosso terceiro oponente, galera Tô aqui com ele, rapaziada Vamos que vamos Já de cara começar ali com o Barril de Goblins super avançado Pra ver se ele tem feitiço Alguma coisa assim Como ele tem ali a flecha Ele acabou gastando nesse Barril de Goblins A gente já dá uma Princesa super avançada A gente já coloca esse tronco aqui também Já coloca isso aqui também E agora a gente já vai dar uma gangue ali pra cima dele No momento que eu já consigo ciclar, ó Mais uma vez E jogar o Barril de Goblins lá em cima Foi interessante esse Barril de Goblins A gente conseguiu um dano até que legal, né Hum, agora não foi tão legal, galera Agora não foi legal nem um pouco Mas beleza A gente coloca isso aqui Aqui Maravilha Tá A gente vai ter que dar um tronquinho aqui também Certo Beleza, mano Beleza A gente conseguiu segurar a onda desse Gigante Real E o bom foi que ele deu também um Morceguinho Isso fez com que a gente tivesse muito valor naquele Tornado Isso foi muito bom pra gente, tá Como ele tem a flecha, mano É até bom pra gente do que, por exemplo, se ele tivesse um tronco Justamente pelo fato de que o tronco é somente 2 de Elixir E a flecha ele teria que gastar 3 de Elixir Nosso oponente tá dando risadinha pra gente Beleza Vamos ver até quando essa risadinha dele vai render Ele já vai forçar aqui tudo Certo Já vamos colocar isso aqui Aqui Maravilha Vamos puxar tudo aqui Tá Vamos colocar isso aqui Beleza A gente precisa tentar defender o máximo essa torre E não perder ela E agora a gente precisa Jogar o nosso Barril de Goblins lá em cima Eu joguei até errado Vai depender muito de como que ele vai defender Beleza, mano Eu joguei errado esse Barril de Goblins Mas a gente conseguiu deixar tudo vivo por enquanto Então não tá ruim pra gente não, mano Ele colocou ali essa Lápide Vamos colocar esse Cavaleiro Ele vai vir meio que tentar atacar forte a gente agora Vamos colocar isso aqui Já vamos colocar isso aqui Beleza Vai Barril de Goblins Beleza Mais um hit Muito bom, rapaziada Tá Tá Não tá fácil esse jogo Mas A gente ainda pode ganhar com certeza Vamos colocar isso aqui Beleza A princesinha fazendo a boa Beleza 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 Já vamos colocar mais um Barril de Goblins lá Espírito aqui pra não deixar bater Ótimo Vai Barril de Goblins Mais um hit Muito bom, rapaziada E aqui é só dar um foguete E mandar o chorinho Já que ele tava mandando risadinha Cadê a risadinha agora? Desapareceu a risadinha do amigo? Desapareceu, mano Vencemos mais uma E olha de novo, mano Jogando contra mais um tanque Como é que foi bem tranquilo de jogar Mas aquilo que eu falei pra vocês Precisa ter bastante habilidade Na utilização do Tornado Pra você conseguir parar esse tipo de combo E foi exatamente o que aconteceu Mais um jogo por aqui, galera Pegamos o Dart Pipo Dart Dart Pipo Acho que é isso, mano Eu vou começar já colocando o Barril de Goblins Reparem que eu sempre começo Barril de Goblins aqui nesse cantão Pra dificultar o possível Tornado Alguma coisa assim Já vou dar um tronco aqui Caso ele tenha um rei esqueleto Alguma coisa nesse sentido Eu vou colocar esse espírito Na verdade era só um ou só outro Esse espírito Comenta aí, galera Eu não sei exatamente se ele já defende tudo Mas eu acho que não defende, mano É, eu vou colocar aqui Novamente Tudo isso, beleza Eu vou esperar agora Pra pegar o Barril de Goblins dele A gente coloca isso aqui Aqui Beleza A gente espera o máximo ali Tá Beleza Tá, mano A defesa aconteceu Acabei tomando muito dano Mas Hum Ele conseguiu agora Tá, vai pegar pelo menos um Opa, não pegou Agora, galera Eu vou fazer uma jogadinha Que ele não vai esperar Que é justamente com o Tornado É aquela jogada que eu falo pra vocês, ó Que você pode aproveitar Já que você tem o Tornado Agora Beleza Ele acabou não caindo na jogada Infelizmente Eu vou tomar dano Na verdade eu não vou tomar dano Desse Goblin com o Dardo, não Eu vou fazer com que Tá, eu tomei um pouco dano Um pouco de dano Mas eu achei, cara Que ele ia com certeza Dar o exército Eu não entendi porque Ele não jogou o exército Aqui nessa situação Realmente fiquei surpreso agora A gente vai colocar Essa princesinha aqui Fazendo a boa Beleza Vou colocar isso aqui Certo Tá Eu não entendi porque Ele usou essa habilidade Mas beleza É, me deu até um pouco De trabalho Mas a gente conseguiu Defender agora No final das contas E cara É um jogo muito perigoso Porque Hum, ele usou o exército agora Beleza, mano Beleza Eu vou tentar dar uma trollada aqui Colocando o barril de Goblins aqui Vamos dar um tornadinho Puxando pra cá Será que ativa a torre? Não ativou Mas tudo bem Vamos esperar agora Vamos colocar essa princesa aqui Maravilha Vamos colocar isso aqui Aqui Tá, ele acabou errando demais ali Vamos colocar isso aqui Aqui Beleza Vai ter aqui um tronco legal Vamos colocar isso aqui Aqui Beleza, gente Mata o Goblin com o Dardo Ele colocou uma Torre Inferno Meio zoada, né E agora, mano É um ótimo momento Pra gente aproveitar Beleza Vamos colocar isso aqui Vamos colocar isso aqui Beleza Beleza Conseguimos defender por enquanto Vamos colocar essa princesa super avançada Maravilha A princesa mirou no Goblin com o Dardo Isso foi muito bom Vamos colocar Nossa, olha esse Predict, galera Muito bom Predict E GG, rapaziada Mais uma vitória pra gente Que predictaço Que eu acertei Em cima desse exército Ali, mano E o nosso oponente acabou vacilando muito Porque ele tinha todas as respostas possível Contra meu deck Só que ele acabou meio que se perdendo Eu não sei se ele não tava esperando esse Tornado no deck Ele ficava meio que pensativo Sobre como eu podia usar esse Tornado Alguma coisa nesse sentido Mas no final das contas A gente dominou o jogo Levou mais uma partida pra casa Então é isso, rapaziada Deck de Logbaitzão Muita habilidade envolvida com a utilização desse Tornado Mas deixa nos comentários Qual deck de Logbaitzão você prefere Se é o tradicional Se é aquele com Patif, com o Príncipe Qual deck de Logbaitzão você curte pra trazer aqui no canal Deixa nos comentários que eu vou estar de olho aí Deixa o likeão Se inscreve no canal Que a gente tá rumo a 350 mil inscritos Conto com essa ajuda de vocês Eu tô indo nessa Aquele abraço Valeu, é nóis Tamo junto